Se preparem no Brasil para novas delações, isso é no Brasil inteiro, praticamente pelo menos de seis a sete estados, de seis a sete estados serão citados em delações nos próximos dias. Já começam novas delações de seis a sete estados, então se preparem para você que está em sua casa agora, que esperava novas coisas diferentes, tá? Graças a Deus temos um juiz que não é juiz, é um homem, é um Deus na área da justiça, tomara Deus que esse bando de colarinho banco, esses caras envolvidos aí não inventam a história. O Renan Calheiro também não adianta ele querer inventar a história que vai sobrar para ele também, já estou falando para vocês, vai sobrar para ele. Não adianta ele querer inventar a história, querer mudar a lei, fazer o que ele não fez há muitos anos que ele estava no poder, tá entendendo? Ele tentar mudar a história para tentar acabar com a Lava Jato, então quero falar para você minha amiga, pode esperar, muitos e muitos estados, Goiás, Brasília, tá vindo um monte de estados aí que com certeza uma delação muito louca tá vindo por aí, mas com responsabilidade, entendeu? Se prepara gente, vai cair muita gente nos próximos dias, a delação tá vindo. Ah, outra coisa, aquele cabeça lá que tá, que é o cabeção que nada fez, é o herói? A casa cai a qualquer momento, pode acontecer, tem que ter novidade, viu? Final de dia não vai ser o mesmo para ele. Vejam também os outros vídeos do canal. Obrigado por assistir, e se você gostou, por favor, deixem seu comentário, seu like, e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.